Eita Ué Oxi Eita Olha, ele achou que eu me importo Tá amado, em nome de Jesus Sai fora Vamos ver então as roupas novas Que chegaram Nossa, chegou Véi Moleque, tu sai Oi, Chigas 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 Ué Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu enterro Eu enterro O amor a vida Zero amor a vida Gente Não, gente Eu ia tentar cuspir Pra ver se apagava o fogo Eu ia tentar cuspir Fá Olha, ele falou fácil Não Não, meus horrores Eu amo Eu amo muito Minha vida Eu tô pegando fogo Ela subiu Meu, eu sou bruxa, gente Eu não sei porque eu queimei Eu não sei porque eu peguei fogo Tem todo RP que eu sou bruxa Não tem